Os maias também descobriram que há locais geográficos que facilitam a conexão consciente com o universo, onde se movem redemoinhos de energia. Na atualidade, podemos verificar que em todos os corpos esféricos planetários, entre os 19 e 20 graus de latitude sul e norte, apresentam-se no plano físico fenômenos que expressam a passagem de energia. Vejamos a Lua. Aos 19,5 graus sul, em sua face oculta, aparece uma extrusão de lava chamada Mare Tziokovsky. Em sua parte superior está o Mare Moscoviense. No Sol, a maior quantidade de explosões ou manchas solares na coroa manifesta-se aos 20 graus de latitude sul, como nesta foto, e aos 20 graus de latitude norte. Marte tem o vulcão Olimpos, o maior do sistema solar, a 19,3 graus de latitude norte. Vênus tem os vulcões ativos Alfa e Régio, aos 19,5 graus de latitude. O grande ponto vermelho de Schupter está aos 19,5 graus de latitude sul. Em Saturno, a nave Voyager fez algumas fotos das nuvens em movimento, e suas flutuações mais fortes encontram-se aos 19 graus norte e sul. Em Netuno descobriu-se um ponto escuro aos 19,5 graus de latitude sul. A Terra tem o seu vulcão mais ativo, o Mauna Kea, no Havaí, aos 19,5 graus de latitude norte. É só uma coincidência? Valeria a pena investigar a teoria que Richard Hoagland elaborou a respeito. Vejamos o local onde viveram os maias em nosso planeta, analisando geometricamente essa localização. Um quadrado contém a esfera. Coloquemos uma linha sobre o equador a 0 graus, e outra vertical a 90 graus de longitude. Vamos manter o quadrado dentro de outra circunferência. Se traçarmos dois triângulos equiláteros, veremos que suas bases vão se encontrar a 19,5 graus de latitude norte e sul. Curiosamente, aos 19,5 graus de latitude norte e 90 graus de longitude, encontra-se a pirâmide Kukulcán, no México, no centro da massa continental americana. A pirâmide de Kukulcán é uma mostra dos conhecimentos matemáticos, geométricos, astrológicos, filosóficos e religiosos dos maias. Ocupa o centro exato do espaço terrestre, e é o ponto de enlace entre o espaço celeste e o inframundo. Uma pirâmide foi construída ali pelos maias no ano 430 de nossa era. E depois, no apogeu de sua civilização, cresceu sobre ela a que ainda permanece. A pirâmide é um gigantesco relógio solar. Eles a utilizavam para ajustar seus calendários. Uma confirmação do conhecimento exato dos movimentos do sol, do sentido filosófico, cronológico e esotérico à sua religião.